Eu sou gaúcho do sul Eu sou gaúcho do sul Sou genete e laçador No peito de teclera e no peito de teclera Não tem canto pro amor Vivo farreando, percorrendo O mundo inteiro desconheço Que é tristeza, vivo alegre, bem passeio Tá na campanha quando rompe a madrugada Vou lidando na mangueira e cantando com a passarada Tá na campanha quando rompe a madrugada Vou lidando na mangueira e cantando com a passarada Eu sou gaúcho do sul Sou genete e laçador No peito de teclera e no peito de teclera Não tem canto pro amor Eu sou gaúcho do sul Sou genete e laçador Sou genete e laçador No peito de teclera e no peito de teclera Não tem canto pro amor Vivo farreando, percorrendo O mundo inteiro desconheço Que é tristeza, vivo alegre, bem passeio Tá na campanha quando rompe a madrugada Vou lidando na mangueira e cantando com a passarada Tá na campanha quando rompe a madrugada Vou lidando na mangueira e cantando com a passarada Tá na campanha quando rompe a madrugada Vou lidando na mangueira e cantando com a passarada Tá na campanha quando rompe a madrugada Vou lidando na mangueira e cantando com a passarada Tchau, tchau.